E hoje nós vamos testar a câmera de trilha PR700, uma câmera de trilha muito utilizada por caçadores e também na área de segurança, porque ela consegue capturar os movimentos, ou seja, ela vai ligar a partir do momento que uma pessoa ou animal passar na frente dela. Então no outro dia você vai saber quem é que entrou no seu quintal, quem é que entrou no seu acampamento, ela é a prova d'água, ela filma em 1080p e tira foto até 20 megapixels. E através do seu sensor infravermelho você vai conseguir também boas imagens noturnas, acompanhe que a gente vai testar todas as características dessa câmera. E estamos aqui no meio da natureza hoje para fazer um lanchinho, olha aqui que delícia. Só que esse lanchinho não é para mim, hoje a intenção é a gente testar a câmera de trilha. E eu vou deixar esse lanche aqui para a gente ver quais os animais que vão chegar até aqui para comer essa ceva, essa isca que eu estou deixando. O meu objetivo, para falar a verdade, é pegar uns macaquinhos que de vez em quando chegam até pertinho da gente aqui e vamos ver se eles vão comer desse alimento aqui ou quais serão os animais que vão aparecer. A câmera de trilha, para quem não tem costume, o legal dela é que ela aciona apenas quando passar o animal. Por quê? Porque o corpo do ser vivo, ele emite uma certa radiação. E essa radiação é captada pelo sistema infravermelho dessa câmera e ela consegue filmar tanto de dia quanto de noite. Você pode também calcular qual é o horário que você quer que ela filme, o intervalo de tempo, assim que passar o animal, o sensor dela aciona, ela começa a filmar. Então você coloca ali nas configurações, não, eu quero que filma 3 minutos ou 30 minutos. Aí você vai escolher quanto tempo você quer que filme. Claro que quanto maior tempo você deixar filmando, mais vai gastar a bateria, mais vai gastar a memória. Lembrando que em termos de bateria, ela suporta cerca de 8 pilhas. Não é recomendável que você coloque pilhas recarregáveis, porque a pilha tem que ter no mínimo 1.5 volts e as pilhas recarregáveis geralmente tem 1.2. Então você vai ter que colocar pilhas comuns aqui mesmo ou então você pode ligar na energia a 12 volts. Tem essa opção aqui também. Então tem algumas configurações que eu vou deixar aí mostrar para vocês. você pode colocar também a opção dela filmar e tirar foto. E ela vem aqui também com esse cordão aqui, com essa fita, essa faixa aqui. E essa faixa você coloca ela na árvore, né, para poder adaptar. O ângulo de visão dela é 120 graus. Ela filma em 180p a 30 frames por segundo. E um detalhe interessante é que essa câmera, ela também é à prova d'água. Então se você deixar ela ali pendurada em uma árvore, mesmo que chova, não vai ter problema, ela é à prova d'água. E se você quiser trancar a sua câmera, você faz bem por quê? Porque muitos animais, muitas vezes, vão até a sua câmera e fica fuçando na câmera aqui e pode acabar estragando. Então tem a opção aqui de você colocar um cadeado e ela é bem resistente, ela é bem parruda. Não é qualquer animal aí que vai conseguir destruir a sua câmera. É recomendável que a sua câmera de ação fique cerca de um palmo, um palmo em meio do chão, para que você possa pegar bastante do cenário, bastante da ação dos animais. Então já está instalada a nossa câmera de trilha bem ali. E aqui está o alimento. Eu vou despejar aqui em cima. E vamos ver quais os animais que vão frequentar aqui a nossa ceba. Rapaz, e deu certo. Alguns animais realmente passaram por aqui e levaram um bocado das coisas que eu deixei aqui. E eu estava preocupado, hein? Pensei, vai ser só formiga tomando conta e não vai dar certo essa ceba. A hora que eu estou é ansioso. Olha aqui, pessoal, eu percebi que essa câmera estava um pouco para cima. Aí eu coloquei essa madeira aqui para a câmera ficar um pouco inclinada para baixo e conseguir pegar muito bem ali. O que a gente faz? A gente coloca aqui o celular para a gente ver mais ou menos se essa câmera aqui está na direção correta. Então é um macete aqui que você pode utilizar para você não perder seus filmais. Agora, bora para o que interessa. E agora nós vamos ter essa experiência juntos de conferir quais foram os animais que frequentaram aqui a nossa ceba essa madrugada. Olha lá, parece que é um gambá. Ah, danado! É um gambázinho mesmo. E ele está na luta ali. Eu acho que só ele consumiu sozinho em toda a nossa ceba. Olha lá. Parece que ele está no banquete. Olha, até que enfim um ser diferente apareceu. Vou até voltar aqui. Ah, que legal. Que legal. A imagem durante o dia eu achei bacana, hein? Olha aí, que bagunça, hein? Olha a bagunça que esse bicho fez. O gambá foi mais organizado. Olha! Que show, hein? Mais um. Teve um pouquinho de animal que apareceu aí, mas a variedade foi mais de ave. E quem se fartou bem foi o gambá. Agora nós vamos ver qual é a qualidade dessa imagem. Será que daria para mim filmar, tipo, um vlog, assim, com essa câmera? Será? Vamos ver juntos isso aí. E nesse exato momento você está vendo a imagem diretamente da câmera PR700. O que vocês estão achando da qualidade dessa imagem? E agora vamos testar o áudio. Esse é o áudio da PR700. E aí, será que dá para utilizar essa câmera para fazer um vlog durante os acampamentos? O que vocês estão achando? Eu só vou ver depois. E quem viu essa câmera de trilha para a gente foi a Banggood. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se tiver um cupom de desconto, vai estar aqui na descrição também. Muito obrigado por estar nos acompanhando até aqui. A gente ainda vai fazer muitas gravações com essa câmera de trilha. Muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu!